Venha para o Festival do Roupeiro Barato, é só aqui na Colchões Brasil. Chega de gastar em dobro, venha economizar aqui nesse fim de ano. Gente, é muita qualidade e o preço é lá embaixo. E é tudo a pronta entrega para você aproveitar. Olha só essa oferta. Você tem o Roupeiro Floresta, três portas. 12 vezes de R$ 350,00. A cama, é uma cama especial, ela é solteira e casal também. Preço? 12 vezes de R$ 165,00 apenas. A bicama M. Caçanaiva? 12 vezes de R$ 110,00. E mesas? Muitos modelos, madeira maciça, a pronta entrega. Esse conjunto é a mesa Casper? 12 vezes de R$ 83,00. E a entrega em 24 horas? Entregamos em até 24 horas e montagem e frete é grátis para São Paulo Capital. E nós temos tudo a pronta entrega. Anote o endereço, Avenida Elismaz, 869 Capão Redondo, está próximo ao metrô Capão. E tem estrada de tapecerica 3283, em frente ao terminal Capelinha. O telefone? 5872-3853. Ó, Festival de Roupeiro Barato, aonde? Colchões Brasil. Tudo a pronta entrega. Aproveite e decore a casa agora no final do ano, né? Corre pra cá. Venha.